Senhores, estamos aqui saindo agora para o interior de Goiás, levando água para o pessoal que está a favor de um Brasil melhor, de um Brasil soberano. Estão dizendo nas mídias, nas rádios, nas TVs, que o Xandão está mandando parar a nossa mobilização. Não é o Supremo que manda no Brasil, não. É nós, brasileiros, que lutamos, que damos o sangue por essa terra. Nenhum Supremo vai mandar em nós, não. E por isso eu deixo registrado aqui, eu, General Evandro, comandante da Federação das Forças Armadas do Brasil e alto comando do Exército Humanitário. Estou com o Bolsonaro, estou com o Brasil, estou com vocês. O que precisar, chama a gente. Tamo junto!